Olá rapaziada, e ai galera, rapaziada que gosta aí da caçada de marreca Salve salve a todos, mais uma caçadinha aqui, do dia 5 para o dia 6 de janeiro de 2023 Salve salve a todos, estamos aqui posicionados já as marreca Minha barraca vai ficar aqui, debaixo desse pé de pau aqui, bem camufladinha aqui Para não correr o risco das marreca virem se irmar Está aí galera, marreca bem posicionada aí Hoje a gente está aqui, em duas, na verdade em três equipes Tá, meus parceiros estão ali, do outro lado, com as chamas dele também posicionadas ali do outro lado Tem uma rede lá, as minhas estão aqui, eu vou ficar aqui desse lado E eles vão ficar do lado de lá Tem um ali acenando com as mãos ali, o outro está jantando E é isso aí, mandar aqui um abraço para o meu amigo Flávio Cidade de Marília, salve salve Flávio, estamos juntos meu parceiro Bora Sampaio, meu amigo Jair, bora Raimundo, estamos por aqui Raimundo Meu amigo Esquerdinha, toda rapaziada ali Da região de Iguatú, salve salve a todos caçadores aí Que curte aí a caçada de marreca Mandar um abraço aqui também para o menino de Buriti dos Lopes Meu amigo Toninho, meu amigo Giliardo, Neguinho, Neguinho da Barra O irmão, grande caçador também, grande amigo, salve salve irmão Grande abraço, estamos juntos meu amigo Vou encostar mais um pouquinho aqui galera Mostrar para vocês de perto aqui os marrecos Na minha equipe de marreco hoje está Dois verdadeiros Umas dois aqui Quatro, uma pata putriã E ser marreco viúvo Tem a tweet aqui Para ajudar aqui na chama de viúvo Porque precisa Para verdadeiro galera Eu não uso gravação Os verdadeiros tem que se virar aí Meus parceiros que estão ali do outro lado da moita Também está com a equipe de verdadeiros ali Uns verdadeiros muito bons E é isso aí galera Ali está o tempo de chuva Vamos ver o que vai entrar aí De noite não dá para Filmar as puxadas rapaziada Mas de manhã Deus abençoar aqui Entrar aí Umas marreca aí Eu vou estar mostrando para vocês aí Beleza? Caçadinha do dia 4 para o dia 5 Muito boa Graças a Deus Sempre quando a gente Vem para essa lagoa aqui A gente caça Duas noites Porque é longe de casa Estamos por aqui Mais uma vez Vou dar um zoom ali Para pegar E chamando o colega Que está ali Já posicionada Aliás Chama do meu parceiro Está posicionado ali E é isso aí galera Caçada boa Da nada E é isso aí E aí